Voltei aqui à gravação, agora a gravação é só nossa. Voltando aqui, então, à discussão do item 90 da pauta. Em continuação, a sessão do dia 17 de junho de 2000, pela manhã, às 9 horas. Nós estávamos discutindo, salvo engano, tinham as duas questões, o critério adotado pela fiscalização e, por último, se a fiscalização havia intimado o contribuinte a justificar os depósitos bancários item a item, identificados em planilha. Eu não consegui fazer, estava apontando um documento aqui, mostrando os autos, que, pelo que eu entendi, teria essa finalidade. Eu não sei se a gente... Se alguém... Conseguir a Bárbara? O André falou que já sei o documento. Então, vamos fazer o seguinte, dá a palavra com a conselheira Bárbara, para encerrar essa questão e a gente vai para a votação, certo? Realmente, já está bem tarde. Conselheira Bárbara. Não, por exemplo, a gente pode colocar as folhas e abrir a intimação visual aqui. Bárbara, ele não ficou audível. A gente veio para mais ou... Você pode repetir, por favor, o que você disse por último? É, acho que a conexão está ruim. O Tauzele indicou as folhas da intimação individualizada de cada depósito. Eu achei que... É, realmente o áudio está muito ruim, mas a gente deu para entender que ela localizou os documentos ligados pelo Tauzele, né? Tauzele, você está aí? Parece que está congelado. Não, está tudo bem. Só que estava congelado. Bora para a votação, vamos... Vamos ver. A encerrar, a gente está discutindo muito na matéria aqui. É, então, aqui na ordem... Alan? Então, presidente, refletindo sobre essa questão, eu sou relator do embargo de declaração, pesadamente sobre um caso análogo a esse, de um contribuinte que auferia receita revendendo esses cartões dessas companhias telefônicas. E, no mérito... Alan, me desculpe, alguém saiu aí? Foi a Bárbara, né? A Bárbara sumiu. Isso. Será que seria bom ela voltar, né? Sim. Quer que a guardias... Eu acho que tem que estar todo mundo na hora de... Não, você está chegando aí. Isso, voltou. Você sumiu, Bárbara? É. É, eu vi aqui, eu fui desconectada. Alguém me chupou. Tem um suspenho aí, tem um suspenho aí. Tem um suspenho aí, desse tipo de... Não, só... Eu tinha falado, acho que o Toselli indicou as folhas da intimação com os valores individualizados, eu achei que também está ok. Tá, sim. Tá, ok, obrigado. Então, Alan, por favor. Então, agora a gente entrou em votação, tá? Como eu dizia, nesse outro processo do qual eu sou relator, no embargo, a turma tinha entendido, nesse mesmo caso, que não tinha estado comprovada que a recorrente oferia receitas em conta alheia, certo? Que era uma discussão semelhante a essa, de lucro presumido, lucro arbitrado e qual seria a base do universo de depósitos bancários, qual seria aquela parcela que deveria ser presumida como receita bruta para fins de arbitramento ou presunção do lucro. Muito bem. Naquele processo foi entendido daquela forma. Nesse daqui, a impressão que me passa, embora não exatamente com todas as palavras, é que, quando a fiscalização adota como critério, certo? Na análise da comprovação dos depósitos bancários, ela adota como critério que a comprovação de repasses para os fornecedores é prova da origem dos recursos, O que a fiscalização estaria, de fato, fazendo é entendendo que a contribuinte estaria oferindo receitas em conta alheia. E, nesse ponto, me parece bastante razoável, mesmo do ponto de vista da fiscalização, porque uma operação em conta alheia, em tese, seria exatamente isso que aconteceria, certo? Ela receberia todos os valores, ela poderia receber todos os valores em sua conta, e aquela parte que seria devida aos seus fornecedores, ela repassaria. E ela só tributaria aquilo que não fosse repassado para os fornecedores. Aplicando a presunção do artigo 44, certo? A coisa vai se encaixar no sentido de que aqueles valores que foram repassados é a prova da origem de que aquela operação era em conta alheia. Agora, é fato também que essa discussão, essa é uma análise de mérito que é até discutível. No caso, a fiscalização entendeu que, a meu ver, era conta alheia. E, aplicando esse critério, a meu ver, ela satisfez a aplicação do artigo 44, quando entendeu que esses repasses eram prova da origem da operação dela, que seria de conta alheia, excluindo esses valores. Então, no mais, eu vou acompanhar o relator em tópico. Ok. Um bom exemplo aí do Alain de operação em conta alheia, um termo que eu sempre quis usar, e é exatamente isso, termo técnico que eu chamei do repasse. Eu acho aqui, realmente, que a metodologia, mesmo na hipótese de presunção, abatendo o repasse, ela é inerente nesse caso concreto, porque é uma atividade específica. É exceção à regra geral de que basta a entrada. Aqui, o contribuinte provou a origem justamente com o repasse, parte da origem com o repasse. O que me chama a atenção, na verdade, é justamente aqueles três valores, que é o que o contribuinte questiona após diligência, que é um valor de 170 mil, de 91 mil e de 374 mil. Eu indaguei o relator, e o relator, muito bem, falou que isso já tinha sido objeto de análise. E aí eu fui comparar, então, esses três valores e os documentos de suporte que o contribuinte traz agora, depois da diligência, com o quadro constante da diligência. Então, especificamente, em relação a esses três valores, que somam aqueles 600 mil, o primeiro deles, de 25 de agosto de 15, a justificativa do relatório de dirigência é o contribuinte não comprovou o destino. Com relação ao 91 mil, mesma coisa. E com relação ao 374 mil, este sim, o relatório fala que já teria sido computado. Então, na verdade, eu acho que o 374 mil, o contribuinte realmente está tentando reduzir duas vezes, então eu não aceito esses 374 mil. Mas, com relação aos demais valores, o 170 mil é um cheque nominal a Telemar. E o próprio autoridade de diligenciante aceitou o cheque a Telemar em outros lançamentos menores. Então, eu acho que, naquele momento da diligência, talvez o cheque não estava claro e agora está, e é nominal a Telemar. E com relação ao 91 mil, 257, no relatório de diligência, a glosa, foi em relação também, você não provou, é para quem que você repassou isso. E existe um documento agora, em sede de manifestação, em que o contribuinte consegue uma declaração da instituição financeira, falando que aquilo saiu da conta dele e foi para uma das duas empresas, que eram os, entre aspas, fornecedores do cartão. Então, eu entendo que esses dois valores, eles devem ser excluídos. Então, presidente, eu vou abrir uma divergência para dar em maior extensão o provimento ao recurso voluntário do contribuinte, para também excluir os valores de 170 mil, de 25 do 8 de 15, e 91 mil, 257, 19 do 9 de 2005. É como voto. Ok, então, só para ficar claro, seria, se voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, em maior extensão, que foi dado pelo relator, isso, né? Ok, estamos aqui pela ordem, o Lisandro é o relator, Gisele. O Lisandro pediu a palavra, ele quer falar. Perfeito, mentalmente, eu posso mudar o meu voto, antes de encerrada a votação. E, devido à riqueza de detalhes que o colega aponta, os documentos, eu vou acatar e mudar o meu voto no sentido do que ele está detalhando. Realmente, há dois valores aí, 170 mil, aproximadamente, 91 mil, e agora foi trazido um detalhamento maior. Eu vou acatar essa sugestão, continua sendo parcial, né? Mas, considerando essa percepção do Tosebio. É certo. Então, o relator, o voto do relator, então, se cuidar provimento parcial, reconhecendo... Reconhecendo parte desses 636 mil hoje. É, na verdade, ele reconhece a diligência, mas esses dois... E mais esses dois votos aí, é isso, né? Aí, nesse caso, Tosebio, você acompanha o relator. Eu acho que o Alain poderia votar de novo, né? Porque, como teve... Deixa eu... Se ele quiser mudar o voto, ele se manifesta. Ele se manifesta. No seu caso, como você... Não, desculpa, presidente, é porque, como mudou o voto, achei que era necessário uma nova roda de votação. Mas, é, como era exatamente o meu voto e agora o relator vai ser na mesma linha, eu acompanho o relator. Acompanho. Certo. Eu acompanho o relator, tá, Nilsson, para já adiantar. Tá, certo. Então, vamos adiantar. Gisele, agora eu vou pedir... Tá. Eu também acompanho o relator, presidente, com essas modificações, muito bem colocadas pelo Dr. Azele. Eu só queria acrescentar o seguinte. Nessa presunção do 4.2, a presunção é em cima, via de regra, da origem. Está ali. Agora, quando eu tenho caso de intermediação, que ela sou em conta alheia, aí sim, o destino passa a ser importante. Por quê? O destino é exatamente a comprovação daquela origem. Ele vai casar com a origem. Entendeu? Essa é uma exceção em que a origem é importante. Por quê? A origem não, o destino. Porque, via de regra, quando você está analisando a questão do depósito bancário, o destino é a questão da privacidade. O contribuinte não está obrigado a demonstrar para você o destino. A gente tem aquela toda discussão que aconteceu no STF. Esse é o único... São casos que fogem essa regra. Por quê? Para comprovar essa operação, ele tem que trazer o destino que foi... Tanto é que foi demonstrado e que foi acatado. São essas observações e acompanho o relator. Certo. Alexandre? Eu acompanho, já com as modificações, o relator. Sim. E, Bárbara? Presidente, eu vou acompanhar pelas conclusões. Só porque no voto, especificamente, faz a menção que a receita dela seria o total dos ingressos. E isso eu não concordo. Então, eu vou acompanhar pelas conclusões. Certo. O meu voto... Eu não concordo com essa consideração de valores repassados. Acho que o lançamento é de... É com base em previsão legal. A base da previsão legal é o nosso bancário. A gente comprovar, não importa como ele consumiu essa riqueza. Certo. E, ingressou. No 4º ano dele, ele não comprovou a origem. E isso, além de a permita, presumir a omissão. Mas, nesse caso, especificamente, em que a fiscalização adotou um certo critério jurídico, eu não me sinto confortável de julgar adotando outro critério jurídico. Certo. Então, assim, mesmo não concordando com o critério adotado pela fiscalização, e não é um critério, digamos assim, que também não está defeso em nenhum lugar, porque o lançamento pelo 44º é muito aberto. Eu vou acompanhar o relator, reconhecendo essas reduções aí, por uma questão para evitar uma mudança de um critério jurídico, que foi adotado pela fiscalização. Então, eu vou acompanhar o relator pelas conclusões, também. Então, eu vou acompanhar o relator pelas conclusões, também. Então, ficamos assim. Com o resultado da providência parcial, se for notar, para reduzir a exigência do crédito e do trato, nos termos do voto, do relator, considerando que, além do valor dado, no termo de relatório da diligência, foram acrescidas mais duas obritas, que o relator vai especificar aí uma nova redação do voto. Aí, diz uma coisa que você, ao corrigir isso, coloca na pasta 3, e depois eu pego lá para colocar uma nota. Tá certo? Deixa eu só anotar aqui. Então, foi a providência parcial ou a unidade. Certo. Deixa eu anotar aqui. O cosmeiro do colegiado, por unanimidade, da uma parcial. O cosmeiro do colegiado, por unanimidade, e depois eu especifico. Bom, são 12 horas e 53 minutos. Dois, quase uma hora. Vamos voltar às duas horas? Será que é só para as duas horas? Está aqui mesmo, né? Assim, pronto. Antes, para a gente começar mesmo. As duas, porque nós... Pode confirmar a hora do seu relógio? Agora são 12h54 no relógio. Ficamos ainda com quatro processos da manhã para serem julgados. Vamos dar uma... Só para clarear. Votaram pelas conclusões. Você é a Bába. Exato. Eu e a Bába, exato. Obrigado. Ok, gente. Então, duas horas. Um pouquinho, né? Simplesmente, exato. Até as 14h. Ok. Até as 14h. Bom apetite a vocês. Obrigado. Bom almoço para todos. Até daqui a pouco.